Estamos aqui no TV Pacifica, no lançamento do calçamento aqui do Novo Pacifica. E a população está presente, mesmo um sol quente, mas está aqui para falar da alegria de receber esse calçamento. Muita gente que vive na lama, na poeira e agora tem essa oportunidade de estar aqui. E o povo fala o que o coração está cheio. Seu Valdir, como está o seu pensamento, as suas emoções em ver essa rua calçada? Estamos aqui hoje para agradecer, né, por esse calçamento, para diminuir mais as muriçocas, que há muitas muriçocas que tem, as muriçocas não deixam nós dormir de noite, então esse calçamento vai diminuir mais essas muriçocas, né? E também é saúde, né, calçamento é saúde, é Minas Poeira e mais saúde para nós, né, que moramos aqui. Eu estive aqui há dois anos atrás, aqui era só lama, só lama. E a gente vê hoje agora o avanço do Bar Novo Pacifica, né? Inclusive, foi aprovado agora o saneamento básico para o Bar Novo Pacifica e o terceiro milênio, né? Então, outra coisa boa, as fossas vão ser esvaziadas de forma correta. Isso é uma população, né, senhor Valdir? É, por isso nós estamos hoje aqui agradecendo, né? Somos gratos por esse dia de hoje, por esse calçamento, também vai esvaziar as fossas, não vai ter mais água em força, não vai ter mais entupimento, né? O estupimento de banheiro acaba. Então, nós agradecemos o prefeito, né? O prefeito e a gestão que está fazendo isso por nós, que moramos aqui, nesse município, nesse povoado. Nada mais do que o dever da prefeitura em fazer o básico, né? Pagamos impostos, como se dá um de bem, e temos que ver resultados. E aqui está o resultado dos impostos pagos. E tem uma coisa, o poder é mano do povo. Mais uma obra, mais um lançamento, população feliz, falei com o povo ali. Prefeito, parabéns também pela questão do lixo, né? Ampliar a coleta é muito importante. Fiz um vídeo aqui elogiando todo esse trabalho e também cobrando, a população pediu sobre essa coleta. E agora vemos que você falou duas, três, quatro, quanto for preciso. Isso é importante, porque é ver o cuidado com o povo, né? Sobre essa questão do lixo, o que você tem a falar aí? Alex, eu acho que você mesmo lembra uma conversa que a gente teve no WhatsApp. Eu disse, meu amigo, eu estou agora, depois que fiquei ciente do problema, né? Que estava realmente fora do normal. Vou procurar uma forma de resolver. O que foi que eu fiz? Busquei, a gente reajustou a coleta na cidade. Vamos colocar mais pessoas também para trabalhar. E resolvemos o problema. É como eu disse, o bairro aqui é um bairro novo, é o bairro mais novo de nossa cidade. Então ele está em expansão. Quando tinham poucos habitantes, poucos moradores aqui, uma vez por semana resolvia. Só que com o passar do tempo, à medida em que o bairro vai crescendo, vai chegando novos moradores, não dá. E isso é muito importante que a gente fique ciente, que a gente veja, saiba do problema e procure soluções para resolver. Não apenas saber e ficar parado e deixar passar. E é isso que a gente tenta fazer, Alex. Além desse calçamento, vai vir agora o saneamento para o Bairro Novo Pacifica. Ali vai ser uma praça, provavelmente, né? Pode falar um pouco sobre essa questão? Isso mesmo. Isso para mim é uma vitória, né? Foi a promessa que eu fiz na campanha, na nossa primeira live. E eu prometi resolver o problema do saneamento do terceiro milênio, que é um pouco mais aqui atrás, e do Bairro Novo Pacifica. E insisti muito nisso, insisti muito, muito mesmo. E através da FUNASA conseguimos o recurso para fazer essa obra completa. Isso é o primeiro passo, né? Eu pretendo deixar a cidade o mais saneada possível, que são obras muito difíceis, muito caras. Mas é muito gratificante conseguir ver que em tão pouco tempo estamos resolvendo o problema de muitos anos. O senhor falou ali que pretende deixar 100% com a questão do calçamento. É desafiador, mas queira Deus que possa acontecer isso, né? O Porto Pacifica. Isso. Eu estou com boas esperanças. Conseguimos muitos recursos federais para pavimentação, inclusive na zona rural. Essa semana já demos uma ordem de serviço na segunda-feira. É do Fernando Meio e Fernando Apista. E tem muito mais por vir. O ministro Rogério Marinho já garantiu mais um milhão de reais para pavimentação rural. E a gente está com o levantamento da cidade inteira, de onde precisa pavimentar. E com esse levantamento, ver o problema na minha frente e procurar a solução, que é o que a gente tem feito. Muito bem. O poder manda do povo. O povo feliz, com certeza, tem progresso, tem desenvolvimento. Então, Rio Pacifica, deixa seu like. Crescimento, né? E de uma realização de uma obra em um bairro que tanto precisa. O Novo Pacifica é o bairro mais novo da nossa cidade. É um bairro que está em expansão, como tudo em Pacifica. Pacifica se daqui não para, se daqui cresce. E é responsabilidade de nós, como gestor, como prefeitura, olhar para todos de forma igual. Essa obra é uma obra muito importante, porque tirou literalmente esse bairro da lama. Ainda tem algumas ruas a serem calçadas, mas o nosso plano é deixar a cidade 100% pavimentada daqui para o final da gestão. Então, é um pouco ambicioso, mas, como eu digo, para Deus e para quem tem fé, nada é impossível. Vamos realmente se dedicar, trabalhar com planejamento, trabalhar com força de vontade, para realizar todos esses sonhos. O sonho de levar melhorias para a cidade e para a população. Eu quero aproveitar o momento também e informar a todos os moradores desse bairro que muito reivindicaram que a coleta de lixo fosse feita não apenas uma vez. Porque, como eu disse, é um bairro em expansão. Antes o bairro era bem menor, tinha poucas casas aqui, então uma vez era suficiente. Mas, com o passar do tempo, com novas casas chegando, novos moradores, a gente viu e realmente a população reivindicou. E o prefeito e eu, como prefeito, estamos atendendo. A partir dessa semana já, Walter, que já está sabendo, já está ciente, que vai ser feito duas vezes por semana a coleta. E o bairro crescendo mais, se for preciso, faz três, faz quatro, faz cinco. O importante é resolver o problema. Quero dizer também que na quarta-feira... Cadê Simone? Quarta-feira, né? O saneamento. Na quarta-feira estaremos no bairro Terceiro Milênio, assinando a ordem de licitação para o saneamento do bairro Terceiro Milênio e também desse bairro que não faz. Nesse momento o prefeito fala sobre a questão do lixo, né? Nós fizemos um vídeo falando sobre essa questão da coleta. E ele fala sobre a ampliação da coleta, que vai passar para dois dias por semana. Isso é um resultado perfeitoso, porque o lixo é uma questão complicada, né? Inclusive, alguns moradores aqui foram vítimas de insetos por essa questão, podemos dizer. Mas agora a solução chega a esse bairro. Duas vezes por semana vai passar o lixo aqui no Barro Novo Pacifica. São notícias boas. Estamos aqui com o Ronildo, vice-prefeito da gestão Flaviano. Vice-prefeito, é prazeroso estar em uma ação dessa que traz benefício ao povo de Pacifica. Esse bairro que era Solano agora recebe essa pavimentação e tem mais projetos vindos. É prazeroso isso? É prazeroso. Era um sonho meu. Eu sempre pensei que eu não vou ficar fora da política. Porque eu tanto que eu pensava em questões, quando tinha os bairros, tinha algumas dificuldades. E eu sempre olhava e muitas vezes fazia até algumas críticas. Aí eu disse, mas eu tenho que participar, eu tenho que dar ideias, eu tenho que buscar. E hoje eu me sinto feliz em trazer qualidade de vida em um cidadão ter dignidade de morar em um lugar pavimentado. Provavelmente a grande luta da gente, o foco é saneamento, como já foi dito. E ficar deixando esse legado, deixando isso pra população que é de direito. Realmente é quem paga os seus impostos, é quem é pra ser beneficiada. E o foco é esse, a gente tá conseguindo. A gente recebemos do governo federal ajuda e estamos entregando à população o que é de direito. Então isso me traz felicidade e me faz ter mais vontade de continuar na política. Porque a transformação, a gente tendo vontade, a gente consegue. Os agentes políticos que são do bem, conseguem. Então isso me traz felicidade. Cada inauguração dessa me deixa contente. Eu saio bem aliviado e feliz. Aqui está o campo, né? Segundo a informação, vai ser uma praça aqui, vai ser muita coisa bacana. Está aqui a calçada que foi feita pela prefeitura. E assim, o avanço continua. Eu me lembro que quando cheguei aqui, no tempo de chuva, quase ninguém passava aqui. Hoje, mesmo com pouca chuva, nós temos aí as ruas calçadas. Poucas ruas faltam aqui. Tem essa rua aqui. Eu acho que umas quatro ou cinco ruas ali pra concluir o bairro Novo Pacific. Vamos acompanhar o lançamento desse calçamento e os demais que vão surgir no longo da caminhada da prefeitura. Não se esqueça, se inscreve, compartilhe e deixa o like.